Música O que seria sonho de uma noite de verão pra você? Eu estava chovendo, eu digo, não, então eu vou levar o sol pra festa. É um tema bastante maravilhoso, um tema que traz o lúdico, o onírico, o sol do verão carioca também, mas eu trouxe o sol nordestino, né, da Caatinga, e eu acho que estou representando bem. O figurino é um figurino manifesto, é um figurino que representa o que seria um sonho de uma noite de verão. O sonho de uma noite de verão, pra mim e pra Lulu, que fez esse figurino, é uma noite que a gente não deixa de ser que a gente é, que a gente não se perca da gente mesma. Porque quando a gente não se perde da gente, a gente consegue voar. Quando a gente consegue voar, a gente é livre pra amar. E quando a gente ama, a gente sonha, e quem sonha tem alegria, e quem tem alegria floresce. Bom, a inspiração foi o sol que se põe pra vir a noite de verão. Então eu vi bem quente de vermelho, aquele fogo quente que se coloca, se põe pra noite vir, vir a lua, e tudo acontecer nesse sonho de uma noite de verão. Eu acho que a nossa marca é uma marca que ela bebe das fontes ancestrais. Então a gente hoje tá representando a Bahia, sonho de uma noite de verão. Então essa coisa unírica, lúdica, então a gente vem com muita volumetria, com muitos babados, com muitas cores. Saindo um pouco dessa realidade, vindo pro lúdico, pros sonhos. Então a nossa inspiração vem desse lugar.